Oh, meu coração que chora Tão cansado de esperar Oh, meu coração que chora Tão cansado de esperar Canta de só que ficou E vai vivendo a chorar Canta de só que ficou E vai vivendo a chorar Canta sempre o coração Meu amor De voltar Canta sempre o coração Meu amor Canta sempre o coração 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 E aí